Música Telespetadores, e a Fulanzaneiro, Presidente Raióa, a Ruhalau Niaknar, no agora completa Oana Fulanrua. Atuateno Insa, Serviço Ihoikusi, ora cidadão marcando a presença e a Estúdio Gêmen, Sr. Rosério Tiago Lobato. Bom dia, Sr. Presidente. A mim agradeço a Baitabot pela marca presença e a Estúdio, não aceitam o meu convite. Dali é tão bem-vindo ao meu estúdio. Obrigado. Para a honra a Baita, pela mãe colhia e a Gêmen, para o Timor Tomac. Sim, Sr. Presidente. Antes de estar com o dia com o assunto específico, Sr. Presidente, belé update baite na telespetador Cira, conaba serviço, nebemac, dadáune, e a Oikusi. E, hafoem de, Sr. Presidente, sim o posse ia a Fulanzaneiro. Bom, não sim o posse ia 31 de janeiro. e a Nath, é um presidente de autoridade, Rai Oanian. E, bahao, honra bota irá, pelo serviço, a tu servir Timor-Leste, e, de liu, servir região administrativa especial, o Iku-Siambeno. a Oikusi mudia a posse, a o comeza a serviço, uma vez a serviço, e da que a velha de Ancatac, comeza a ladun dia, tamba laia a passagem de testemunho, o oficial, o si administração cessante. É nessa passagem de testemunho, nessa itadeia, handover, tem que entregar administração cessante, atuar com a autónia, nem a serviço, nem tem que entregar nem a administração, administração, bar presidente Fon. Situação ainda nela acontece, então nem a ala, há um serviço difícil, tamba, a missuação sim, uma idade que é desarrumado, a milha até, a nessa itaculia, e linguagem normal, a lateneia, o da mata, nenebê, janela, nenebê, então, o livro, o livro, o tempo naro, o que tem que buca, o ato todo, e a administração nela, para o roteiro, começa a serviço. Então, a minha começa a serviço, e, primeiro, a minha aproximação, que é o ralo, a igreja católica. Igreja católica, força espiritual, e da quebote, e a região administrativa especial, de o e-cú-s-ambiano, e da Tenecatac, se timor-leste, agora, país írico católico, livre-mundo, né, cristianismo, tamo, rússi, o e-cú-s-i. e, mais bem, durante o Tenebatac, a administração, e da nebê, o que serve, o e-cú-s-i, a nessa fila couto, da cooperação, de dia, com a força, e da espiritual, e da quebote, e o e-cú-s-i, e a, e a, portanto, e a, e a, e a, e a nova aproximação, começa a criar ambiente de cooperação, ambiente de que dia que atéves, e da simu-malu, para velhar o serviço a mutu, a tu-fú-ti, o e-cú-s-i. Tamba, a ou-rétan, ao simu, o e-cú-s-i, o comunidade, e da que, a nessa, fa-retu-ir linha, partidária. É, manda-be, CNRT, CNRT-nian, é, manda-be, Fretilin, Fretilinian, e, lá, se ela não colhava malu, lá não entende malu. E, o Neneic, serviço a mutu, co igreja, serviço a mutu, hum, atolidades tradicionais, ou chef de suco, o sira, chef de alheia, ou administrador do posto, administrativo, a mim começa, o Neneic, muda a situação, ainda não é. Ao bel-deancatac, a situação, ainda não é, lor e paz, lor e, espirito de reconciliação, para a Itania, a comunidade, e a Tómak, e a Oekúsi. claro que, há o retâne, irregularidades, barac, há o se, há o velho, de ancatac barac, mas, bê balo, a mim começa a detectar, não é? Irregularidades, balo, no Bó e silo, e da selo, o si, ponte noifespam, batal, o Nuno. Estrada, a rua, ideaba o silo, o quilômetro, béssica, 17, mê ?, a cêpe, tebés, 30 e 3 milhões de dólares. E, da selo, que fale, o si, noifespam, O N1 é uma estrada de um bote com cerca de 11 quilômetros de raciocínio, mas a gente vai ser a prova de 22 milhões de dólares. Naturalmente, o número de bote teve, o número de bote com cerca de 11 quilômetros de raciocínio, e a gente vai ter uma reavaliação para a folha de um bote com cerca de 12 quilômetros de raciocínio. A gente vai ter as regras de um bote com cerca de 12 quilômetros de raciocínio, que ganhou um milhão de dólares. E a estrada russi-Tonovao e Silo, o preço da Navé Aster Tebas, 33 milhões de dólares, e a quilômetros de raciocínio, a administração ideológica assina um milhão e oitocentos mil dólares, quase dois milhões de dólares. a gente vai ter quatro de quilômetros e os quilômetros de raciocínio. A gente vai ter uma forma de cota de um bote com cerca de 12 quilômetros de raciocínio e oitocentos não sabem ao quê. Então, a ADN está na revaliação. Eu tenho uma catexia, agora, para a tradução do bairro português para apresentar a cópia do primeiro-ministro e a cópia do bairro com a recomendação ou em saída, a torna a estrada lá no bairro. Senhor presidente, a Liga Rua Infraestrutura, além da estrada, bem-mãe, a gente pode explicar. E aí, com essa infraestrutura, nesse aeroporto, hotel, no projeto, o balão, durante a parada, nessa construção, benefício, administração. Onde está, Itar? Não é caso de que a gente é um caricato, em português, em português, mas não acontece. Mas é, prédio, administração pública, não é ser macarrão, ser construtor, não é mais o Corte do Sul, mas consultando o Portugal. Então, o senhor, ela entende mal, e então, a parte, a obra, é Tina Rituana. Tina Rituana, parte, parte, da batama queixa, do tribunal, contra a parte da selo. Então, Itabel Dianca está agora, prédio de construção pública, e ela contenciou o tribunal. Há o boca, oiça, tribunal, bele, rola a decisão, e daquela lais, para oi, bele, nós continuamos, a tua boca, oiça, bele, completa, prédio de administração, e da neta, amém, amém, problema, baraco, fatem a desobedição, né? e, cara, ita, a construção, baraco, baraco, e da se resolve, problema, baraco, na baraco, atos, serviço. Mas, bem, a saúde, e ela contenciou o tribunal, é, aula, 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 aruca, de tema, baraco, barato, alvo, lo que fale, concurso, fom, da baraco, 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 e a contenciou o tribunal. Tribunal tem que decidir, só depois disso, mas, quando retentou a decisão do tribunal, mas, a administração, o rei, o ane, a um bele, a lo intervenção. Sim, e a casa do selo, a nessa destaque, e a furlan, hieraclubá, conaba, a relaciona o processo, venda, no compra, rai, no residência, e a oipupo. O enzá, te votarei, bai, dene. bom, bom, há o, e há o, nia, discurso de inauguração, há o, se, há o, deram, cata, que o Estado, é uma pessoa de bem, cata, o Estado, porque está roto, há muito, e está carrega, que está mal, o Estado, da bele, usa, o poder, o Estado, nian, a tutama, é, 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 ocupa, é, 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 o poder, é, assim, ia, oipupu, nian, oce, oipupu, dite, mas ia, a roto, fulolo, é, torres, né, circonvida, a rau, ato, bahrela, e a fulolo, mas halacimo, tamba, ha, o rásig, de angata, tem, que for compensação, de que justa, bahema, rainai, então, se, se, dá o que compensação, ainda, o ensidame, ela, bahrela, é, um, uma ida que, rau, é, o estado rau, usa, né, poder, arbitrário, para, rau, de que ocupa, em, rainai, ne, be, é, ha, ha, colhiana, o, senhor secretário, regional, baterras e propriedades, ato, rau, ato, começa, rau, contacto, ro, rainai, sira, para, tu negocia, o, sira, se, sira, contente, o, fulina, be, eh, administração anterior, fulina, 3, 3 dólares, por metro, quadrado, é, é, santa, cata, cã, né, situação, da, que, é, se, imposição, ida, russi, governo, russi, estado, ba, em, rainai, se, rainai, em, cimu, calacimo, e, nem, a, estado, na, decisão, santa, cã, cã, nela, lós, a, nascão, itabote, e, rai, rai, itabote, nian, rai, nã, nã, rai, e, depois, altamate, barralaram, a, diana, agora, o selo, rai, selo, foli, nas, ne, e, 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 claro, nã, e, 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 a, e, 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 e temos a estrada em Sirahala, Rússia, Sakato, Bató e Pantamacázar, também em Abalo, Nirain, usamos o poder do Estado União para obrigar a estrada em Abalo, que é o rei privado. Pronto. E também, foi a instrução para atuar a negociação que ele foi compensação justa para o rei. Sim, senhor presidente. Há reba iá caso Rússia, que é a polêmica na área desse início até agora. O ensaio é um processo. Caraca-se-se, presidente da autoridade, e a uma informação ruma? Você está leirá com o Rússia? Bom, o Rússia é o Rássia, o presidente da autoridade, o portugal, o portugal, o portugal, da Foz, a outra-me, estaleiros, para atuar estaleiros, não, em Saida. Primeiro, eu caralho a metida. Não é decisão, ainda, atuar estaleiros, e da Figueira da Foz, não é? É a decisão, ainda, que ida de ano, o português, errada, na loja. Ida ralho, estaleiros, ida para atuar Saida. Atuaria, ida, ida, e da Tinatina, quando itinerro, at, ou precisa, ralho, reparação, ita, aruca, baía, surabaya. Tama, basic. No sámaka, lá, aplica, o sánsira, veita, o deba, só se estaleiros, ida, portugal, o dehalo, estaleiros, ida, e o ikusi. Estaleiros, ralho, o ikusi, o ikusi e estaleiros ida, bela emprega, itania, o ikusi oam, para que é estaleiros, e depois, basic, lalikambatoia, lalikambatoia, surabaya, muito menos, batonha, portugal. É claro que, na casa, o decagarava, te peves, tamba, ita, só se tiana, ita, selo de narrona, só que, ita, haló, contrato de compra e venda, né, o, empresa, ida, que é falida, né, catacnia, bankruptiana, então, nia, conun bankruptiana, nia, deve, os sambara, que é banco, e é portugal, quando, sir, ralapagamento, russi, timor, raiou, a administração anterior, ralapagamento, russi, raiou, a, bai, a, portugal, o, santama, e a, conta, empresa, faambe, ron, banco, sir, fô, te, cedan, tamba, empresa, deve, ouçam, barac, tammenem, nia, bankrupta, poe, sir, den, catac, atusosa, estaleiro, da, o, centa, catac, buatida, estaleiro, né, né, anessan, pretexto, da, como, sir, lehetan, nadalan, sir, ita, sosa, estaleiro, mas, ouçam, estaleiro, sir, aproveita, fala, e, pa, oude, completa, ron, tamba, bairira, doutor, maria, alcatiri, barrala, inauguração, barrala, batismo, barrone, convida-se, dão, carlos, xolipe, ximeno, belo, bispo, emérito, timor-leste, nian, orne, relé, portugal, e, senhora, madre, guilhermina, sir, barrala, batismo, vai ser a vossa madre, ou ambispo, lalida, tamba, ron, e, e, edite, laramos, motor, sedaukeia, nebe, caso, da, ne, caso, da, gravede, tamba, torneita, sedaukeia, ron, e, informação, icos, salsimo, cata, estaleiro, né, los, propriedade, privada, né, propriedade, estadunian, então, situaçã, que é grave, deteves, né, alcoli, anón, seu primeiro-ministro, seu primeiro-ministro, já, que, tem que envolver o estado português, e, acaso, ainda, né, ralou na aproximação, o senhor primeiro-ministro, eh, António Costa, mas, agora, e a portugal, e a primeiro-ministro, do Fon, eh, governo central, se rala aproximação, para o governo, né, belacolia, abamalo, para tu reta a solução, ainda, quando, ia, problema, ralou na aproximação, também, e, tá, reta a informação, que, está, leído, nós, propriedade privada, né, estado português, né, sim, senhor presidente, e, e, até, para o governo, portugal, portugal, e, possibilidade, ato, ro, asso, bel, mai, e, temor, leste, da, Não há nenhum tempo. O que eu estou falando? O que eu estou falando, é que o que eu estou falando, é que não está na hora. A pergunta é que eu sei que eu tenho que responder. Eu não tenho que responder. Eu tenho que assinar um contrato com a administração de Arruka ou Sambara quando eu vou. Não nos afirpou a criança, então se programou para agarrar a criança. A criança, a criança não poderia nos afirma a criança. Então, se ela não quis saber qual o que era, ela disse a criança para a criança. a gente mora, a gente se cavou, e a gente não tinha que sair de regneto. Mas acho que nós fazemos regneto, não estamos no povo de regneto. E se regneto para eles, então o motor era fez um bay. Mas regneto 300 reais. Eles estavam nos tornando para cima de terem que a moto que roube motor e motor e ferrugem e o outro presidente a gente que foi na Laisne e está bom a nossa marca a presença e participa e a reunião do Conselho Ministro saíram que e está bom a todos e a Conselho Ministro a todos e o Conselho Ministro primeiro ao mais ao encontro ao senhor primeiro-ministro para apresentar relatórios de atividades durante a Fulan Rua para o senhor primeiro-ministro para o estado atual e a Rua e a Rua é um problema a bota e até mas de repente descobre o problema é que dá-lhe uma bela bota e fala Rua o avião o avião ainda é o serviço o avião o avião é o avião o avião o avião o avião é entre ele e o avião Eu sou a delegação do Canadá. Eu sou o operador Idanabe, agora, operando o avião. E a primeira coisa é que a Rússia não conseguiu. O avião é o avião, mas o avião é a segunda mão, a segunda mão. A Rússia não conseguiu. A primeira vez, a Rússia não conseguiu fazer o avião, mas o avião é a segunda mão. E agora, o estado do Timor-Leste, em Rio de Janeiro, gasta R$ 7.700.000. A Rússia não conseguiu fazer o avião. A Rússia não conseguiu fazer o avião, a segunda mão. A Rússia não conseguiu fazer o avião, mas a administração anterior, a Rússia não conseguiu fazer o avião. Então, o avião era o avião. A Rússia não conseguiu fazer o avião. Com o avião com o avião na segunda mão. E depois, em vez de tratar a Rússia do AOC, para usar o AOC Timor-Leste para usar o avião, Ainda que está só se atendo, lá é, e tu usa a fala, eu sei Canadá, né, para tu, semo avião, né, e tem, e te rala o contrato, aí, o operador do Canadá, para tu, opera avião, né, durante, pense que tina senhora, né, e fulfulan, tu, em termos de contrato, né, tem que selo, cento e cinquenta mil dólares. Agora, né, a boateada que é simples, é, tem que levar, e que se, que com uma rotina senhora, não é, e tem que ter a conta da aritmética. Hau usa avião, né, para tu, semo, para tamos receitas, bá, e o e-cú-si. Ora, se, né, também, é uma barra, começa a bá, e o e-cú-si, fulano, né, te belhe, tanto, seis mil dólares. Mas, vê, quando, bem, híra, avião, né, lá, dun, semo, a, semo, mais, velha, lá, dun, lor, em, a barra. Sim. Máximo, belhe, tanto, fulfulan, é, mais, três mil. Nem receitas. Mais, vê, despesas, né, cento e cinquenta mil. É, um, cheio da, maca. O e-cú-si, manan, manan, né, vê. É, o centro de catáculo. Há, né, sem apresentadoridade, Há, lá, velha, continua a aceitar contratos, né, né. Tamba, ósane, lá, saúne, lá, saúne, lá, saúne, lá, saúne, lá, saúne, sessante, né, Ósane, povo timor-leste, né, e, tamo, usa, ia, o e-cú-si, povo atónia, o e-cú-si, né. Há, lá, velha, permite, catá, contratos, né, bá, e o e-n. Então, Há, o de-cú-si, de catáculo, tem que denuncia o contrato, né. Há, lá, pára. Mais, vê, na sã, senhora até, né, Há, o presidente da autoridade, mais, vê, tutela a Rússia, senhor primeiro-ministro. Há, lá, a decisão, idê, que bota, na sã, né, Há, tem que russo, minha opinião, minha parecer, mas, vê, nem, 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 mas, concorda, mas, vê, de aquele, o lúr, e, bá, ia, conselho de ministros. Para, saia, decisão, idê, coletiva, órgão, idê, que bota, nesses, conselhos de ministros. Tamo, né, nem, convida, rá, o bato, aí, a, conselho de ministros, a, tuculia, quando, bá, vi, rá, né, e, sirá, roto, e, rá, nha, presença, senhor primeiro-ministro, o ministro, sr. roto, decide, e, de cata, tem que, apara, contrato, né, e, é, na resolução, idê, os conselhos de ministros, para, apara, contrato, né. Então, insana, a, tu resolve, bá, problema, idê, né? Há, o, a, cara, que deram cata, felizmente, sim. Idê, ia, timor, se ia, é, 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 que, larandia, nacionalista, e, sobretudo, patriota. Há, o, a, cara, que, li, a, cona, bá, figura, senhor, lorenço, oliveira, nha, nha, maknaim, bá, a, vinha, o, a, rá, o, dili? Sim. Nha, con, ron, a, cata, que, sitação, dê, na, acontece, e, a, o, a, cúsi, nê, dê, a, presidente, há, lá, maná, mos, la, e, bá, tida, mê, vê, rá, o, tau, a, vinha, o, a, rá, o, dili? Há, tu, se, mo, bá, o, a, cúsi, da, la, rúa, se, mané, da, e, a, segunda-feira, da, der, ou, sexta-feira, do, a, cúsi, mais, sim. Há, tu, fô, em, avião, nhan, fô, em, tiquete, avião, nhan, rússi, cinquenta dólares, bá, vinte e cinco dólares. Há, o, a, bá, o, a, bá, o, a, bá, o, a, o, a, o, a, cúsi, depois, o, a, cúsi, continuou, bá, e, bá, lé, rá, tê, e, dê, fá, lé, nhan, bá, a, sexta-feira, do, a, rá, e, depois, fílá, medílí. Né, tam, sê, dê, tam, bá, nhan, nhan, empresário, timorida, que, rá, nhan, nha, rá, nhan, kára, kó, a, cúsi, nhan, tlá, bá, rá, nhan, então, empresários, investidores, sô, tó, tó, nha, a, cúsi, tem que, bá, o, meios, ilha, que, lalais, meios, lalais, nem, mas, avião, e, avião, né, avião, né, avião, é, que, boto, aban, orsine, lá, dos aban, lá, orsine, ame, surubi, sumacás, ou, autoridade de aviação civil, ou, ANTL, ou, mós, Ministério de Transportes, para o INSA, ato, certifica, aeroporto, Rota do Sândalo, só, depois, de certificação, havia um bote, da nessa aerodílio, né, Bela Rua, de 150 pessoas, Beletuna e Oikusi. Sim. Portanto, quando o Noro Neto, sim, ao se convida, a GMN, e, da bota, nessa Oikusi, o ano, ao se convida, até bota, para essa avião, a aerodílio, ba, tu, o no Oikusi, o antonac, ba, timor o antonac, na Bera, cara, que tu sai avião, ne, ba, o no Oikusi, para essa. Ili, liu, lo que dala, ba, investidor, sira, ato, tama, o no Oikusi, para investir, ou de muda situação, o no Oikusi, badia. Sim, Presidente, o no Oikusi, o no Oikusi, Bila of Sale é uma linguagem normal de quittância. Quando você tem uma carreta aí ou uma santa ruma, você tem que fazer quittância, você tem que fazer a prova, você sabe que isso não é. Agora, todos, você tem que fazer quittância. Você tem que fazer quittância, Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Seu primeiro-ministro de Anona, se envolve o governo Timor-Leste, o governo Canadá, para o governo Rua, para o governo Rua, para o governo Rua, para a Atena. Não é? Não é? E claro, então, eles também estão indo a ir para o governo Rua. Mas, Se você quiser, se você quiser, e eu, eu, eu e o, se você quiser, que se você quiser, eu tenho que fazer o governo Rua. E eu, eu tenho que fazer o governo Rua, com a Bila Rua, eu tenho que fazer o governo Rua. O indivíduo. O indivíduo canadáne é um ferrofimero para usar uma ferrofície de canadá. A primeira vez, a acolácia é uma nova ferrofície. A primeira vez, outra ferrofície é um registro original que é uma canadáne. Não é registro, não é? Não é registro, não é? Não é registro. Então, o Ciro... Não tinha registro, não é? A cara que eu falei, a segurança é o aeroporto. Agora é boa, é que a loja é normal. Ciro comunica, o técnico é o aeroporto, não é? E então consegue... A parte é... Ciro não é a ação ilegal, não é? Sim. Ciro não é ação ilegal, a polícia vai, e a polícia consegue recuperar o documento original do avião. Portanto, não é caso de... Tão avião, não é? Se a gente tem uma associação, a gente tem 7 milhões e 700, não é patrimônio de morresse, não é? Ciro não é? Ciro não é registro, não é? Mas, depois, a gente tem um registro, não é? E se a gente tem um registro, não é? Isso não é o original, não é? E depois, a gente tem um registro, não é? Na época, a gente tem um registro, não é? Então, o registro se apaga até o Canadá, é a sorte, pode, ainda consegue fazer o registro, não é? Original. E agora, caso não seja a Tama do Ministério Público, para onde rola a decisão de ter lei. Presidente Deliratão, obrigada pela minha presença e pela Estúdio GMN. A minha deseja bom trabalho pela Tama e a Raioa. Obrigado. Aproveito a oportunidade para agradecer a minha iniciativa e convidar ao Maito René. E agora, a gente aproveita muito a Tama do povo, a Tama e a Raioa. E o avião, que é bom para você, a gente fala que tem outro ano que vai ser usado. A senhora Lourenço Oliveira é uma larandia, patriota. A gente tem um avião, então não está muito tempo com a Raioa. A gente vale a pena para o povo. A gente se encargar o tempo e a gente recupera o investimento. E agora, a gente vale a pena. Dali, obrigado por ter muito tempo. Obrigado. Obrigado.